Pessoal, vamos dar uma olhada hoje aqui no jogador lá do Al-Hilal, que é craque demais, talvez seja o melhor jogador do Al-Hilal, o Aldassari, um árabe aí, que fez até gol na Argentina na Copa do Mundo. Esse cara, irmão, ele joga na ponta esquerda e ele é gênio, ele é gênio, na moral, ele é muito bom. Só que por ele nunca ter saído da Arábia Saudita, eu acho que ele nunca ganhou, tipo, nem um pouco de notoriedade internacional, né, cara? Mas agora que todo mundo parou pra olhar a Arábia Saudita, tem uns lances dele lá, cara, e como ele já jogou muito bem, olha só. O cara tem 5 estrelas de drible aqui, imagina se ele começa a tocar o terror aí nessa nova liga árabe com todos esses craques agora chegando. Uma jogada aqui sensacional. Mano, caraca, ele tem muita skill, olha esse drible aqui sem espaço nenhum, cara. Ele é muito 5 estrelas de drible, ele é mais absurdo que o Michael, cara, na moral. O cara é guerreiro aqui, caiu no chão, já conseguiu roubar a bola de volta, mete muito gol, muito gol mesmo. E ele, olha lá, ele é muito habilidoso, cara. É assustador ver os harais dele aqui, eu não sabia que tinha gente tão boa assim lá na Arábia não, cara. O Jorge Jesus vai ter que dar um jeito de botar ele junto com o Neymar, cara. E tem o Mitrovic agora lá no Orhilau. O Mitrovic é o atacante, o Mitrovic é gigantesco, né, cara? O cara é uma torre, é o Mitrovic, né? Mais um belo gol aqui. Aqui. Fazendo, cara, tem até gol de bike aqui, mano. E você vê que realmente o nível do Orhilau mudou desde a última temporada. Antes a gente tinha o quê? O Marega lá no ataque. Agora o Marega já foi demitido lá, já estão fazendo uma repaginação no elenco. Marega já foi embora, filho. Já trouxeram o Mitrovic. Agora, esse cara aí vai continuar com certeza. Esse maluco aí vai continuar fácil, cara. É um baita jogador, mano. Olha esses dribles aqui. Ele gira muito bem. Sensacional. Olha esse. O cara passando fácil aqui, fazendo fila com três malucos. Que tapa sensacional. Muito calmo pra fazer gol. Ele já meteu dois gols na última partida também, né? Eu não sei, cara. Se eu fosse Jorge Jesus, eu utilizaria o Neymar igual o Tite utilizava na seleção. Pô, bota o Neymar. Cara. Nossa, olha esse golaço de cobertura. Mas aí. Sem brincadeira. Bota o Neymar no meio campo e fala assim. Aí, Ney. Joga aí, mano. Resolve aí, dane-se. Cara. Na moral. Se o Aldassari faz essa sacanagem toda aqui lá no Terroristão. Né? O Campeonato Saudita. Imagina o que o Neymar não vai fazer lá, maluco. Na moral. O Jorge Jesus não precisa nem de estratégia não, cara. Bota o Neymar solto lá no meio e fala assim. Aí. Joga aí, cara. Vai ser feliz. Bota numa ponta o Aldassari e numa outra ponta o Michael. Acabou, irmão. Tem mais futebol, não. Vai ser 7x0 todo jogo. 7x0 não garanto, né? Porque não sei se a defesa do Al-Rilau é boa. Mas que esse time aí não vai produzir uns 7 gols por partida, vai, mano. O entretenimento vai rolar solta. Aqui, ó. Muito bom, né? Cara, ele é muito bom driblando. Ele lembra até um pouco, sabe quem? O Marez, mano. O Marez é mais habilidoso. Tá? O Marez é mais... Ele é mais habilidoso. Mas lembra um pouco, cara. Que loucura, né, pessoal? Que loucura, cara. A Liga da Arábia tá realmente se transformando em um dos campeonatos mais interessantes de assistir do mundo. Quem diria, hein, rapaziada? Quem diria, mano? Na moral. Olha que golaço aqui. Caramba, cara. Tanto é que o Al-Rilau quis vender lá um dos melhores jogadores do time. Que era o Matheus Cunha, né? Lá foi vender pro Cruzeiro. É um dos melhores jogadores do time, cara. Simplesmente foi dispensado. Não precisa mais de você, não. Nossa, mas esse cara aqui é muito... Ele joga bola, mano. Na moral. Esse maluco aqui joga bola. Se ele fosse de algum país sem ser da Arábia. Se ele fosse, sei lá, inglês. Pô, irmão. Todo mundo já conheceria esse cara. Olha os dribles que ele mete aqui, cara. Tá maluco. Nasceu um baita talento lá na Arábia. Curioso pra ver ele junto com o Neymar. Vai ser interessante. Com certeza ele vai continuar sendo titular, né? E... Cara, o mais legal é que o Neymar já conhecia ele, né? Pois eu vou mostrar pra vocês aqui uma entrevista do Neymar. Que ele elogia esse cara há alguns anos atrás. Há alguns anos, né? Aqui, ó. Ele faz uma jogada de futsal aqui. Penteia a bola. Dá a ajeitada. Cantinha, caixa. Caraca, maluco. Dribando em velocidade. Muito rápido. Bola gruda no pé. Sensacional. Uh. Mais uma sapatada. Quantos golaços esse cara já fez, hein? Quantos golaços, mano? Recebendo um baita passe aqui. Ruir que eu não sei se foi ele que deu o passe ou se foi ele que fez o gol, né? Esse que é o problema. Travessão aqui sensacional. Bola sempre grudando no pé. Começando o contra-ataque. É, vai ser interessante ver agora ele jogando contra jogadores melhores também, né? Porque a maior parte desses lances, tirando esses daí que são com a seleção da Arábia, né? A maior parte desses lances são com adversários bem fracos, né? Adversários bem limitados. Levantando aqui. Muito legal, mano. Na moral, pessoal. Muito legal mesmo. Agora que eu vi, pessoal. Olha só. Ele é fanzaço do Neymar. Ele é o... O ídolo do Aldazare aqui é o Neymar. Olha aí que legal, cara. Muito engraçado isso aqui. Que coincidência, né? Olha lá. O estrela do futebol árabe, o Aldazare, do Arrelau, é fã assumido do seu mais novo companheiro de clube, Neymar. Aí ele fala aqui, ó. Sua chegada pode levar a mudanças táticas, colocando o ídolo e capitão da equipe no banco, já que o brasileiro joga na mesma posição do Saudita. É o que eu falei. Eu acho que ele é muito bom, o Aldazare. Eu acho que o Jorge Jesus vai utilizar o Neymar de outra forma. Pode ser que o Jorge Jesus comece a utilizar o Neymar da forma que o Tite usava, deixando ele solto no meio campo. Eu acho que é uma boa ideia. Não sei o que vocês pensam. Mas eu acho que é uma boa ideia. Aí aqui, ó. O camisa 10 do Aldazare lá não esconde sua admiração pelo ex-PSG. Discreto nas redes sociais, ele não permite comentários e tal. Ele só abre mão da privacidade quando o assunto é Neymar. O jogador faz questão de postar os encontros em confrontos com o atacante brasileiro. Nos amistosos de 2018, o craque, também um dos principais jogadores da seleção do seu país, fez questão de compartilhar uma foto junto de Neymar no jogo. E aí, ó. Na época, o atleta foi elogiado pelo ex-técnico Tite por Neymar, após amistoso entre Brasil e Arábia Saudita, em que a seleção brasileira venceu por 2x0. O Neymar elogiou esse cara. Olha só. Gostei do número 10 da seleção da Arábia Saudita, disse Neymar. O Neymar fez um elogio público pro cara. Realmente, esse maluco, dá pra ver que ele é diferente, né? É um jogador especial e tem grande confiança em suas habilidades e aptidões. Chamou minha atenção no jogo, falou o Tite. É, o Tite também gostou dele, também gostou aqui de ver o Aldassari. E é isso, pessoal. Muito legal, cara. Muito legal ver que o principal jogador lá da Arábia, um árabe, que é provavelmente esse Aldassari, ele fez gol contra a Argentina também, né? É fã do Neymar. Isso é legal de ver, cara. Mas vai ser legal essa... Eu tô animado já agora pra assistir essa liga... Essa liga saudita aí, o terroristão. Vai ser... Vai ser da hora demais, pessoal. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. Vou deixar aparecendo pra você aqui um vídeo lá do meu canal de negócios. Eu passei uma estratégia pra você começar a postar vídeos de shorts que viralizam, tá? Então clica aqui pra você dar uma olhada, pra você aprender como é que você pode fazer shorts que viralizam muito na prática. Então clica aqui e é nóis. Um forte abraço, pessoal. Tamo junto e até o próximo.